Olá pessoal, eu me chamo Cristiane e tenho 35 anos. Há exatamente 5 meses atrás eu decidi me aventurar no ramo da tatuagem e comecei a pesquisar sobre tatuadores, sobre cursos e vi muitos e muitos e muitos tatuadores, vários cursos. Só que o da Renata Jardim me chamou muita atenção pela execução, pela forma de explicação. Apenas vendo um vídeo da Renata fazendo alguns trabalhos, eu me apaixonei de cara. Além de pet realista, a Renata faz vários outros estilos de tatuagem, realismo colorido, realismo preto e cinza e é encantador. Eu me apaixonei de cara e a forma como eu adquiri o curso foi muito engraçada porque eu me dei de presente, no momento eu nem estava podendo porque eu estava passando por várias dificuldades. Eu tinha acabado um relacionamento, tinha voltado para a minha cidade, que é no Ceará, tinha largado o meu emprego de 10 anos e vim cuidar dos meus pais, que já têm uma idade avançada. Enfim, estava tudo... De certa forma estava dando certo porque eu estava aqui cuidando deles, mas nada estava dando certo porque é uma cidade pequena, não tem trabalho, muita dificuldade, eu não estava podendo. Enfim, peguei um dinheiro emprestado e decidi entrar no curso da Renata Jardim. E eu me apaixonei nas pesquisas ali, vendo os outros tatuadores e encontrei a Renata e me apaixonei de cara. Pelo trabalho, pela forma como ela explica, pela pessoa que ela é, a simplicidade. Você olha para os trabalhos da Renata, você fala, meu, isso não é uma tatuagem. Isso é uma obra de arte inexplicável. E a forma como ela passa, sabe, abre sua mente, não que eu seja uma tatuadora ainda, não sou uma tatuadora, mas eu estou aprendendo muito, muito. Antes eu não sabia nem segurar numa máquina, hoje eu consigo segurar na máquina, consigo fazer um decalque, consigo distinguir como é uma agulha para traço, uma agulha para pintura. São pequenas coisas que você vai abrindo a cabeça e a Renata vai explicando e as coisas vão se encaixando perfeitamente. Coisas que antigamente você nem imaginava como faria, a Renata vai te explicando e você vai conseguindo entender. E eu sou muito, muito, muito grata por ter entrado no curso da Renata e indico para todo mundo que estiver pesquisando, que estiver querendo entrar no ramo. E é isso. Legenda Adriana Zanotto